Se você está pensando em comprar um projetor importado, essa pode ser sua melhor oportunidade. E nesse vídeo eu vou explicar por que pode ser a hora certa de estar comprando o seu projetor e também te dar algumas dicas de alguns modelos. E tem dois motivos principais para esse ser o melhor momento para você fazer a sua compra. O primeiro é que com a nova regra de taxação de produtos importados, os projetores começaram a ser taxados em até 92% do valor do produto. Então se você estava de olho num projetor de R$ 2.000, por exemplo, ele podia sair para você a quase R$ 4.000, ou seja, basicamente o dobro do valor. Mas o que aconteceu agora é que uma loja conseguiu trazer alguns projetores aqui para o Brasil. Então a entrega, além de ser muito mais rápida, você não corre o risco de ser taxado na sua compra. O único problema é que não tem tantas unidades assim em estoque disponível e a gente ainda não tem informação se a loja vai conseguir continuar trazendo novas unidades de projetores aqui para o Brasil no futuro. E o segundo motivo de por que pode ser um bom momento de comprar o seu projetor é que com a aproximação da Black Friday e também do 11 do 11, que é uma espécie de Black Friday lá na China, vários desses projetores estão com boas ofertas, além de cupons de desconto e também com frete grátis. Então agora a gente vai deixar para vocês algumas dicas de projetores, desde os modelos mais caros até os mais baratinhos, que estão nessas boas ofertas. A primeira dica de projetor é o Formuvi X5, um modelo que a gente está testando nesse exato momento para trazer uma análise para o canal. E o que eu já posso adiantar para vocês em relação a esse modelo em específico é que entre os modelos que já passaram aqui pelo canal, ele é o que entrega a melhor qualidade de imagem e além disso ele também entrega a melhor qualidade de som que a gente já viu em um projetor aqui no canal. No momento que eu estou gravando esse vídeo, ele está saindo num preço muito interessante, como vocês conseguem ver, ele está custando menos de R$ 8 mil. E só para vocês terem uma ideia, estou passando esse print para vocês de uma outra loja, da loja oficial da Formuvi, que está vendendo esse projetor com estoque lá na China. E aí a gente tem aquele acréscimo de impostos de até 92%. E como vocês podem ver, esse projetor que está custando menos de R$ 8 mil, se você tiver que comprar diretamente lá da China, pode chegar até R$ 15 mil. Pelas informações que a gente conseguiu com a loja, tem unidades disponíveis para envio imediato e ainda nesse mês, até o dia 25, estão para chegar mais 40 unidades desse projetor. Então eu vou deixar o link na descrição, caso você queira dar uma olhada nesse projetor, está fazendo a sua compra. Mas se vocês estiverem assistindo esse vídeo agora e estiver sem estoque disponível, eu também vou deixar aqui na descrição do vídeo o nosso grupo do WhatsApp e Telegram, porque lá se montar estoque desse projetor no futuro, a gente vai estar avisando para vocês imediatamente lá no grupo. A segunda dica é o Formuvi Tether T1, um projetor de ultra curta distância, que é aqueles projetores que você coloca bem perto da parede e ele projeta meio que para cima. O legal desse projetor é que eu vi muita gente falando que ele seria um dos melhores projetores que a gente tem disponível hoje no mercado. Aqui no canal, infelizmente, a gente ainda não teve a oportunidade de testar, porque a maioria desses projetores mais caros que a gente traz aqui para o canal para fazer análise, a gente compra com o próprio dinheiro do canal para estar fazendo esse review. Mas eu olhei bastante aqui e vi bastante gente elogiando esse projetor. Inclusive, como a gente consegue ver aqui no site da loja, esse projetor ganhou um prêmio de melhor projetor de ultra curta distância em 2022. Esse modelo em específico tem poucas unidades e a previsão é que só chegue no máximo 10 novas unidades até o dia 25. Então, se você está querendo um projetor de ultra curta distância, como esse que eu comentei no vídeo, pode ser a sua oportunidade de aproveitar. E se você fizer a compra, a nossa dica é fazer logo o pagamento também, porque assim que eles têm a confirmação do pagamento, eles já vão enviar e você fica com a garantia de que vai receber essas primeiras unidades que eles já estão com estoque. Caso você demore um pouco para fazer a compra ou fazer o pagamento, provavelmente vai ser enviado a partir do dia 25, que é quando vão chegar essas novas 10 unidades. O próximo modelo também da 4Movie é o S5, que é o projetor mais barato aqui da marca que eu separei para vocês nessa lista. E ele também é o que tem menos estoque disponível no momento e não tem previsão de chegar novas unidades no futuro ainda. Mesmo tendo pouca disponibilidade, eu quis trazer essa dica para vocês, porque hoje até R$ 3.000, ele é com certeza um dos melhores custo-benefícios que a gente tem no mercado. Ele é um projetor compacto, que já tem tecnologia laser, entrega um bom brilho, boas imagens e também já traz um som bem legal para um projetor que é assim mais compacto. Ele está saindo hoje por menos de R$ 2.800,00, usando o link e o cupom que eu vou deixar aqui na descrição, mas caso você perceba que acabou o estoque, é só entrar no nosso grupo, que como eu avisei, a gente fica monitorando esse estoque de projetores no Brasil e te avisa por lá. Uma outra dica é o Twinger Q10 Pro, que é outro modelo que a gente já testou aqui no canal. Ele custa ali abaixo dos R$ 2.000,00, para quem quer uma opção mais de entrada. E pelos nossos testes, dando uma calibrada, ele já consegue entregar uma imagem muito boa para a gente, além de ter um input lag bem legal para quem quer jogar com um projetor. Nesse momento que eu gravo o vídeo, ele está saindo por menos de R$ 1.300,00, e ele é o que tem mais estoque, tem mais de 100 unidades já disponíveis aqui no Brasil, só que por ser o mais barato com estoque no Brasil, pode ser até que ele venda mais rápido do que aquelas unidades, aquelas poucas unidades dos modelos mais caros. Tem ainda alguns outros modelos de projetores com estoque disponível aqui no Brasil, só que como eram pouquíssimas unidades, eu acabei não comentando aqui no vídeo. Mas eu vou deixar para vocês na descrição o link, os cupons, caso vocês queiram dar uma olhada. A gente tem projetores, inclusive, de outras marcas, como a Transill, disponível com estoque aqui no Brasil, mas são muito poucas unidades. E agora uma última dica de projetor. Esse não está necessariamente com estoque aqui no Brasil, mas ele está com uma vantagem que você pode contratar um seguro tarifário, ou seja, se você comprar e for taxado, a loja vai te reembolsar o valor pago em impostos federais. O nome desse projetor é Blitz Wolf V5, e ele é o melhor custo-benefício até R$ 1.000,00, que a gente já testou aqui no canal. E ele está custando metade disso, ele está custando aproximadamente R$ 500,00, ou seja, é uma opção de compra muito interessante. E esse valor já é com seguro tarifário incluído. Então ele é uma opção muito interessante para quem está querendo um primeiro projetor, ou não está afim de gastar muito dinheiro na compra de um projetor. E só para explicar melhor como funciona esse seguro tarifário, você vai comprar e lá no carrinho de compras vai ter a opção de adicionar esse seguro tarifário que está custando em torno de 5% do valor do produto, varia de modelo para modelo, mas no V5 está em 5% do valor do produto, então fica um valor bem atrativo. Se o seu produto for taxado ao chegar aqui no Brasil, você vai pagar os impostos e vai mandar o comprovante lá para a loja para eles fazerem um reembolso para você de todos os impostos federais que foram cobrados ali em cima do seu projetor. Digamos que você comprasse ali sem o seguro tarifário e pagasse os impostos, né? Poderia chegar até 92%, então esse projetor de 500% poderia vir por quase R$ 1.000,00. Então é uma opção bem interessante estar contratando esse seguro tarifário para comprar esse projetor. Vale comentar também que o reembolso vale para impostos federais, que é um imposto mais alto, mas se no seu estado tem cobrança de imposto estadual, esse imposto de até 17% não é reembolsado pela loja, apenas o imposto federal. Então a gente espera que vocês possam aproveitar alguma dessas oportunidades para estar comprando seu projetor, estar criando o seu cinema aí na sua casa e se vocês comprarem e conseguirem usar os links da descrição, a gente agradece muito porque isso dá uma força gigantesca aqui para o canal. Agora, se você não vai conseguir comprar o seu projetor nesse exato momento, a nossa dica é entrar lá no nosso grupo de promoções do WhatsApp, Telegram, porque sempre que tem promoção de projetores ou outros produtos interessantes, a gente está sempre avisando vocês lá e se tiverem novos estoques de projetores no Brasil, outros modelos inclusive que possam vir aparecer, a gente vai estar te avisando por lá também. Queria agradecer a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui, muito obrigado e até a próxima!